Oi, 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 oi Bom, gente Estou em casa, tô aqui esperando o horário Às 14 eu tenho psicóloga, às 15 eu vou repor nefro Hoje de manhã não posso fazer super tranquilíssimo E agora eu tava aqui resolvendo coisa do simpósio Vendo coisa de certificado Vendo várias coisinhas Inscrições também que o simpósio é esse final de semana O simpósio que a Liga tá promovendo, então tô aqui resolvendo coisas E é isso, sem muitas... Segunda-feira é um dia meio feio Acho que agora eu vou dar uma descansadinha até o horário de sair Oi, oi Sim, estou bem descabeladinha Tô aqui onde eu faço pole no vestitáriozinho Que é o lugar que eu tenho de ler E daqui a pouco eu tenho aula Mas na verdade eu queria falar o que eu tava fazendo Uns slides personalizados pra minha mãe Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço Pra eles ficarem bem bonitinhos E... Cortei meu dedo Show, né? Bolha embaixo do pé Depois do Oktober Que eu fui pro Oktober esse final de semana Que eu ia entrar no meu Insta E o tamanho da bolha Tipo um troço assim Embaixo do pé E agora eu cortei o dedo Fui pro ambulatório da Nefrio Foi muito legal Eu atendi a mesma paciente que eu atendi quando eu tava no ambulatório Então eu fiz o retorno dela Foi muito legal Foi muito bom Fiquei bem feliz Porque até outro dia eu tava falando Que tipo a gente quase não faz retorno dos nossos pacientes Tipo você atende O que faz retorno é outro aluno Então às vezes você fica meio sem essa noção De retorno e continuidade do tratamento Então hoje eu consegui fazer retorno Então foi bem legal Bem legal mesmo Agora estou aqui esperando minha aula de porn Vou esperar daqui a pouco Chego em casa, galera E socorro, olhem isso Já fiz minha mala após o Oktober E olha o que virou A minha escrivaninha E olha o cabelo Olha o cabelo Olha isso, gente Cabelinhos novos Que nunca chegam no coque, né? Clássicos Apenas clássicos Vou arrumar as coisas aqui Tomar um banho Vou acabar a dormir Amanhã Eu mostro pra vocês Dos Dos slides, tá? Eu já falei um pouco uma vez sobre isso No aplicativo Mas eu vou tentar mostrar com um pouco mais de detalhes Eu acho que vocês vão curtir Aí se vocês quiserem Vocês deixem aí nos comentários Pra eu fazer um vídeo específico sobre isso Eu acho que vocês vão ver Eu acho que vocês vão ver Oi, queridos Então Opa, já tava indo pro lado errado Né, linda? Então Sim, estou dirigindo coisa feia Passa A esperta não tinha feito o planner da semana Domingo cheguei muito podre em casa E não fiz Então eu tava fazendo agora Antes fiquei só fazendo contabilidade da minha marca Gente, eu tenho uma marca de roupa de academia Quem não sabe É... É só entrar no site de pubs.com.br Inclusive Falo isso todo o vídeo Mas não custa repetir Pra quem não entrou lá no site ainda É... Essa coisa chata Contabilidade, hein? Meu senhor! Difícil demais! Se alguém quiser me dar dicas de contabilidade do comentário Eu tô aceitando, tá? Está acontecendo uma coisa Que eu particularmente não... Não me... Não gosto muito, geralmente De me expor na internet Em relação a coisas políticas Mas tá rolando a... A... A votação pra reitor da minha universidade E eu acabei me envolvendo um pouquinho Então vamos ver o que vai rolar aí Não me envolver de me tornar política, gente Porque isso aí não... Nada a ver Mas na campanha mesmo Na campanha política Que não deixa de ser uma campanha política, né? Reitoria é... É política Então... Não sei Vamos ver o que vai acontecer O candidato me ligou agora Fiquei até meio... Meu Deus, ele me ligou E eu costumo não atender telefone Eu atendi Mas eu não sabia que era ele E a gente conversou e tal Ele parece ser uma pessoa Tipo... Assim... Vamos dizer que eu acho legal Mas tá Não vamos mudar de assunto Porque eu não gosto de falar sobre política Na internet É... Tô indo pro posto agora Ô tio Faz logo a curva Tô indo agora Depois vou passar na Univille E buscar algumas coisas Porque... É... Esse... Esse sábado é o simpósio da minha liga Esse cara fica dando sinal E não sai da frente Que coisa, gente É o simpósio da liga E... Eu tenho que buscar algumas coisas lá Depois eu vou treinar Vou fazer dois treinos hoje Ah, eu fiz um bolinho de whey também Depois eu vou mostrar ele pra vocês Pena que ele ficou todo dobradinho Pra caber no potinho E... Acho que deve ter ficado bem gostoso O cheirinho tava bom E aí depois eu vou pra casa Que tem um monte de coisa pra fazer E é isso aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí fui treinar a perna. Fui pro cross. Pro cross não. Pro lugar do cross. Fiquei um tempinho estudando no café que tem lá. Tomei uma kombucha. E aí subi pra fazer aula de low pressure fitness. Agora eu vou mostrar um pouco rapidinho pra vocês um pouco sobre aquele negócio do powerpoint que eu falei que ia mostrar. Vou mostrar agora, tá? Prestem atenção. Então a primeira coisa é esse aplicativo que é o over, que é esse amarelinho que tá aqui, ó. Eu tenho a versão paga, mas com a versão grátis você consegue fazer muita coisa já. Eu usei por muito tempo a versão gratuita. Então o que que você vai fazer? Você pode escolher um fundo transparente ou branco. Vou escolher um branco só pra mostrar pra vocês. Você escolhe o tamanho. Eu geralmente quando vou fazer slide escolho esse. Mas o ideal é você customizar os tamanhos aqui, ó. Que aí você consegue deixar bem no tamanho do slide. Eu tenho um pouco de preguiça, mas é o mais fácil mesmo. E aí, gente, você pode acrescentar tudo quanto é coisa pra fazer como se fosse um fundo de slide. Vou dar um exemplo com esse sorvetinho, ó. Já fica um slide fofo dependendo do que você vai fazer. Ou você pode ser mais criativo um pouco, né? E fazer tipo um fundo assim. Com, sei lá. Inventar mesmo. Ó, que legal que fica isso aqui pra um fundo de slide. Você pode escrever com as cores, que não vai atrapalhar você escrever. Aí eu já aperto aqui um ok. Aí tem várias opções de letra. Quer ver? Vamos pesquisar aqui. Não sei, tá? Pô, eu achei pra gente ver o que aparece. Ó, que legal. Tem muita, muita coisa, muita coisa. Ah, por exemplo. Ah, tá. Mas meu fundo é branco. O que eu vou fazer? Você pode vir aqui e mudar a cor. E ele fica preto. Aí já fica... Olha que legal. Ai, eu amei. Chorane. Enfim. Aí você consegue fazer fundos de slides. Daí você pode deixar tipo... Ah, vamos dizer que eu tiro isso daqui. Você transfere isso aqui pro seu computador. E coloca como fundo no PowerPoint, que foi o que eu fiz. Eu fiz pra minha mãe. Aí eu fiz assim, né? E fiz isso aqui sem esse apte, sem o nome dela. E ficou bem legal. Quer ver, ó? Passando agora aqui pro computador. Esse aqui é o PowerPoint normal. Então, eu só passei pra cá. E aí o que eu fiz foi usar aquela imagem... A imagem que eu fiz de fundo. E depois, ó... Eu realmente só fui criando slides. Isso aqui é muito simples de fazer quando você faz por smart art, ó. Que é esse negocinho. Aí você consegue... Tem vários designs, ó. Deixa eu mostrar só pra vocês verem. Vários, vários designs. Tipo, você clica... Depois que você montou, você consegue modificar ele muito fácil. E tem vários formatos. Tem esses fluxogramas. Tem caixinha. Tem bolinha. Tem seta. Tem... Às vezes, tipo... Esse aqui, ele tinha várias setas. Eu que excluí, fiz assim. É... Aqui também é uma opção de smart art. E, por exemplo, essa lampadazinha aqui... É uma imagem que eu peguei do Google. E aí o que eu fiz foi procurar uma imagem que tivesse o fundo transparente. E colocar ali. Porque as imagens que tem o fundo transparente, você pode colocá-las em qualquer lugar. Que elas não... Tipo, ó. Ela fica da cor do fundo, sabe? E aí... Você procura, tipo, sei lá. Lâmpada e PNG. E aí é só você ver. As que são quadriculadas... A maioria com fundo transparente. Tem algumas que são quadriculadas pra te enganar. Mas tem várias que são quadriculadas mesmo. E que daí são essas com fundo transparente. Mas, essencialmente, é isso, sabe? Tipo, você vai personalizando o seu slide da forma que você quiser. E tem muitas opções. Então, ele fica bem mais diferente. E fica personalizado, né? Por exemplo, essas letras são todas do aplicativo. Essa daqui também. O cérebro, acho que eu peguei no Google. Mas isso aqui foi tudo do aplicativo e tal. Então, bem, bem legal. Bom dia! Então, estou em casa hoje. Porque a profe ontem já tava com conjuntivite. E aí ela decidiu não ir hoje. Na real, ontem tava começando, entendeu? E aí eu já leio no médico e tal. Então, ela liberou a gente. Não sei o que vai acontecer. Porque, tipo, o conjuntivite dá um baita tempo de atestado. A gente não sabe bem o que vai acontecer. Eu ia fazer estágio. Mas acabei desistindo. Estágio da liga, né? Toda vez que eu desisto fazer, eu desisto no dia de manhã. Isso tá péssima. Eu tenho que parar com isso. Mas, assim... Vou aproveitar agora pra estudar. Peguei o livro de gineco e de nefro da Metcel. Vou aproveitar o dia pra estudar. Calma que eu tenho mais coisa pra falar. É isso. Tô comendo. Tô comendo biscoito de polvilho. Biscoito de polvilho já fez parte de uma... De um plano alimentar meu pra uma Nutri. Não lembro exatamente o propósito, nem nada disso. Mas tinha ali. Eu tava com preguiça de pegar o que eu trouxe pra comer. Daí eu lembrei e disse. Falei. Ah, tá. Então tá. Então eu comendo biscoito de polvilho. Fiz meu chá. Aqui. E peguei água de coco também. E... No único santo dia que eu estou em casa, tem aquele barulho daquele... Lava-jato, sabe? Gente, que inferno. Mas tudo bem. Eu vou começar. Vou terminar o capítulo de gineco que eu comecei. E o capítulo de nefro que eu comecei. E se eu... Se der vontade eu vou continuar lendo. Ou vou assistir vídeo aula. Vamos vendo. É isso aí, galera. Beijo pra vocês. Gente do céu. Nossa, que luz maravilhosa nesse meu quarto. Precidou. Mas enfim. Só me falar. Fiz tanta coisa, tanta coisa. Nossa, como eu fiz coisa hoje. Gente, peguei a lista que eu tinha feito. Fiz uma lista. Coloquei no meu planner. E comecei a fazer, 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 fazer. Meu Deus. Fiz tudo o que eu precisava fazer. Só que daí, óbvio, né? Sergiram outras coisas agora que eu preciso fazer. Porque toda vez que você termina de fazer alguma coisa, surge a próxima etapa, né? Então agora tem mais um monte de coisa pra eu fazer. Mas enfim. Deu pra estudar. Deu pra gravar esse time de vlog. Deu pra subir vídeo pro canal. Deu pra fazer... Tomar muitas decisões em relação à minha marca também. Fiquem ligados. Lá na minha marca, se você não conhece ainda. Viu pra Habs Collections. É de roupa de academia. Roupa fitness. E etc. E agora eu vou comer. Fazer as unhas e vou pro circo. Assim, eu estudei um absurdo hoje. Mas pelo menos eu resolvi muita, muita coisa. Mas olha o que aconteceu. Minha prof tá com a conjuntivite. A responsável pelo estágio. Que como a gente tá na unidade de saúde, é uma professora só. Então ela não vai o resto da semana. Que no caso seria mais amanhã. Então amanhã também não vou para a unidade de saúde. Mas amanhã, gente, eu vou pro estágio. Sem falta. Se eu não for, vocês briguem muito comigo nos comentários. Porque eu preciso ir, gente. Sério, eu não tô brincando. Então se eu não for, vocês briguem comigo nos comentários. E à tarde eu vou ficar estudando de novo. E... Acho que amanhã o Rafa vem, meu namorado. E aí já meio final de semanazão, assim... Peguei umas férias. Só que a gente tá um pouco preocupado se a gente vai ter que repor esses dias. Porque se a gente tiver que repor, gente, vai ser tenso, tá? Vai ser tenso. É isso. Eu vou lá comer um ovo mexido agora. E... Depois vou fazer as unhas. Beijo pra vocês. Ó, coloquei esse laço na cabeça. Minha homenagem é todo mundo que comentou no meu último vídeo pra eu colocar um lacinho. Beijo, gente. Tchau, tchau. Bom dia pra vocês. Tô chegando no hospital pro estágio. Vim um pouquinho mais tarde, vim. Mas tô aqui. Oi. Então, estou saindo já. Foi bem legal. Acompanhei testes ergométricos e algumas coisas da reabilitação cardiovascular. Adoro. E... Indo pra casa agora... O fogo. Tchau, tchau. 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 Até filmei ela um pouquinho pra vocês Aí hoje Meu namorado chegou cedo Eu fiz bolo pra ele que ele adora Um bolo de whey com farinha de amêndoas Tudo fitness e tal Aí eu fiz pra ele E aí logo depois do almoço Eu e ele a gente já começou a resolver um monte de coisa Porque amanhã de manhã É o simpósio da liga que eu coordeno Esse simpósio eu decidi Organizar ele essencialmente Sozinha Porque eu já organizei outros eventos E eu acho que centralizar na mão de uma pessoa É mais fácil do que delegar tarefas Porque sempre fica centralizado Em uma pessoa e aí no dia do evento Que é importante você ter várias pessoas Pra te ajudar Claro é isso considerando que é um evento pequeno É um evento pra 100 pessoas Então é bem tranquilo De organizar E é um evento acadêmico e etc Eventos maiores não tem como Você precisa de ajuda Mas um evento pequeno Em geral vai bem tranquilo Você só tipo Perguntar Se informar E ir fazendo Então tô com a caixa das coisas ali Maior bagunça no quarto Porque tava fazendo crachá Essas coisinhas Aí nessa parte Meu namorado me ajudou bastante Minha mãe também É... E aí agora Amanhã de manhã Já é o simpósio Tô aqui finalizando cerimônia Cerimonial De abertura Apresentação de palestrante E amanhã cedo Eu vou imprimir a lista de presença E tudo mais E é isso gente Tô aqui bem podre Bem cansadinha Mas essas coisas fazem parte E... É isso Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal Deixar um comentário Aqui embaixo também E... Nos vemos Beijo